Fala meu povo! Sejam todos bem-vindos, gente! Muito bom dia a você que me assiste esse vídeo. Se você estiver assistindo à noite, tenha uma ótima noite, tá certo? Pessoal, já estou aqui de volta na casa da viúva Rosineide. Estou aqui, pessoal, trazendo para vocês hoje uma ótima notícia, uma notícia maravilhosa para todos que acompanham o nosso canal, que têm acompanhado a história dela. E a gente já estava aí nessa expectativa e hoje, finalmente, começou a obra. Seu Gil já está ali trabalhando mais o Joab e eu vou mostrar para vocês aqui como é que estão as coisas, trazer atualizações aqui da dona Rosineide e também, já trouxe aqui algumas coisas também para ajudar ela. A dona Rosineide aqui, ela vai servir merenda, servir almoço para o seu Gil. Então, o seu Gil, como mora na cidade, é um pouco distante daqui, pessoal. Então, para ele não ter que se locomover daqui até... Se fosse mais perto, ele iria almoçar em casa, mais o Joab. Então, mas como é distante, a gente provê a questão do alimento para eles almoçarem por aqui mesmo. Então, vou já já falar ali com a dona Rosineide. Ela está ali colocando uma roupinha na netinha dela para a gente poder começar a gravação. Tá bom? E é isso. Vamos aqui tirar as coisas. Não esqueça, não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal também. Dá essa força para a gente, pessoal. Não paga nada, é de graça, tá bom? Clica aí em inscrever-se. Tem aí o botãozinho aqui abaixo. Clica em inscrever-se. Ativa o sininho para todas as notificações. Para você não perder nenhum vídeo, nenhuma história nova aqui do nosso canal. Muito obrigado a você que já nos acompanha. Você que deixa o like também. Muito obrigado pelo carinho. E bora agora saber como é que está as coisas por aqui na casa da dona Rosineide. Vamos lá. E ela já está ali no Alpen. Bom dia, dona Rosineide. Bom dia. Como é que está as coisas por aqui? Tá bom. Tá melhorando, né, dona Rosineide? Claro, claro. A gente tem que dizer que tá é bom, né? Tá é bom, né? Pra ficar mais melhor aí. É isso mesmo. Graças a Deus. Já tem aqui um barranco de areia aqui, né? Vem na porta da senhora. E os homens estão trabalhando, né, dona Rosineide? Trabalhando. Que maravilha. Eu trouxe aqui, dona Rosineide, peixe. A senhora come peixe? Dá certo. Dá certo? Se a senhora não comer, mas a senhora come, né? Dá certo, não dá? Dá certo. Pronto. A senhora já vai falar de peixe aí e chama-se xeleleta. A senhora já comeu? Não, nunca vi não. É uma delícia, viu? Nunca vi não. É o nome dele, é xeleleta. É um peixe do mar, viu? De água salgada. É peixe do mar, né? É peixe do mar. É xeleleta. É muito bem. Sou louca com o peixe do mar. É muito bem. Aí o Joab ali. Bom dia, Joab. Bom dia. Joab tá ali, pessoal. Ó, levando os tijolos. Já já vou mostrar como é que tá o serviço, né, dona Rosineide? Pão. A merenda da tarde. Eles já merendaram hoje, né? Aham. Ah, então pronto. Vai ficar pra merenda da tarde, né, dona Rosineide? Eu tô vindo já um pouco tarde, pessoal. Né? Mas não vai faltar pão aí na merenda da tarde. Vou tirar aqui essa caixa. E já já nós se vê... É, vou tirar com cuidado aqui, viu? Ela cria muito gelo. Cria muito gelo nela. Tem que me dar uma limpezazinha aqui. Nem vai caber, mistura tudo aí, né? É pra me dar uma limpezazinha. É melhor a senhora dar uma desligada nela pra desbastar, né? Aqui as verduras que tem, né? É, as verduras que tem. Um tomate, uma pimenta e meia cebola, né, dona Rosineide? É o que tem pra hoje, né? Aham. Aí eu pensando nisso, eu peguei e trouxe aqui também, dona Rosineide. Eu trouxe umas coisinhas. Olha só, gente. Olha só, gente. Olha aqui. Eu imaginei que podia, a senhora não tá tendo verdura aí. Eu trouxe cheiro verde. Adivinhou. Eu trouxe também cebola, né? Deu certo, porque a senhora só tava com meia cebola aí também, né? Muito bom. E trouxe também uns tomatezinhos, viu? Tá ok. Ó, tomate aí, se a senhora quiser, né, temperar. Dá certo, né, dona Rosineide? Dá certo, né, dona Rosineide? Margarino, né, pra quem gosta de passar no pão, né, dona Rosineide? Aí, ó, margarinazinha pra passar no pão. Então, a da senhora parece que já tava com a ar acabando, né? Aí tinha uma pequenininha, né? Pronto. Então, mas aí não se estraga, né? Não. Olha, dona Rosineide, eu trouxe essa mistura também. Frango a passarinho, a senhora gosta? Frango a passarinho. Aquela coxinha da asa, sabe? É sobrecoxa. É um... Como é que chama? Frango a passarinho. É corte, né? Já é todo cortadinho, não vai dar nem trabalho pra senhora. É só ir pra frigideira. Ou então cozinhar, né, se quiser. Ah, esse aqui é inteiro, viu? Vamos congelar e botar na panela. É. Dá uma lapadinha. Prontinho, minha querida. Isso mesmo. Esse aí é um frangão inteiro, viu? É pra senhora fazer aí o almoço aí pra vocês. E pro pedeiro também, né? A senhora sabe que o seu Gil tá magrinho, né? Um amorzinho, amorinho. Ele tem que empurrar como ele é xiondo, né, Dorzei? Ele aguentar fazer o banheiro da senhora. É, não tá. É isso mesmo. Vai ver um pirão aí pra ele. Tem farinha? Tem. Tem? Pronto. Olha, polpa de fruta, minha querida. Veja aí se a senhora... A senhora gosta dessas polpas de fruta aí. Dá certo. Eu trouxe uma aqui que é uma fruta que eu gosto muito. Como é o nome dessa fruta? Essa daqui, deixa eu ver. Acertou, menina esperta. Manga, é isso mesmo. Ela nem olhou e como é que ela aceita? É uma das minhas frutas preferidas, a manga. E ela olhou, né? Está aí, está aqui, ó. Ela olhou. Polpa de manga, né? É. É uma delícia, viu, Dona Rosane? Eu caço na teoria procurando e me achava. E tem essa aqui também que é uma frutinha muito conhecida. E em quase toda casa, né? Acerola, né? Tem um pezinho, acerola. Acerola. É muito gostoso também, né? E aqui uns biscoitos, tá bom, Dona Rosane? Gente, biscoito para a merenda também, né? A senhora tem as crianças, tem as netinhas aí, né? Esse valor é das doações da senhora, viu? É isso mesmo. 124 reais e 59 centavos. Este valor é também das doações que Dona Rosaneide recebeu para fazer o banheiro dela, pessoal. Então, tive que comprar essas coisas para dar uma forcinha para ela. Porque o seu Gil vai almoçar e merendar por aqui, né, Dona Rosaneide? É. Só não vai jantar, né? É isso aí. Já ferrou o almoço, foi? Está terminado. Terminou. Tem feijão, arroz e uma carinha de porco. Posso olhar? Pode olhar. Posso olhar. Vamos olhar. Ô, arroz com cheiro verde, Dona Rosaneide. Top demais. É frango, é? É carne de porco. Carne de porco? É. Gente, mas está cheiroso aqui o negócio, viu? Parabéns, Dona Rosaneide. E o feijão, que não pode faltar, né, Dona Rosaneide? Agora vamos mostrar ali o que o nosso pedreiro aí está fazendo, mas o Joab, né? A senhora gostou das compras, Dona Rosaneide? Gostei. Muito obrigada. Demais. Olha, tá. Eu soube escolher? Olha. Eu não sou muito bom comprador, não, né? Não, mas deu certo. Deu certo, né? Deu certo. Eu estou a admirar você ter se lembrado do cheiro verde que eu, né? É? Porque adivinhou, né? Eu imaginei, senhora. Eu vou levar o frango. Se eu não levar o cheiro verde, vai que a mulher não tem, né? Olha aí, ó. Tá vendo? Aí o frango vai ficar meio sem graça, né? Sem cheiro verde. É verdade. Aí uma cebolinha acompanhando, né? Dona Rosaneide. É verdade. Dá certo. Dá certo. Não tem jeito. Pois está aí, minha querida. Está tudo certo, né? Está tudo certinho, né? Pois é. Que maravilha. Aí, pessoal, olha. O baldame já está feito. E mostrar aqui agora, né? Seu Gil já está levantando parede. Bom dia, né, Seu Gil? Bom dia. Os nossos amigos já estão aí na expectativa para este banheiro começar. E hoje, graças a Deus, já foi possível a gente ver o início dele. Muita gente aí perguntando, né? Como é que estava a situação. E hoje eu estou atualizando para vocês, pessoal. Graças a Deus. A viúva Rosaneide vai ter o sonho realizado, né? De ter um banheirozinho aí. Para ter mais privacidade, né, Seu Gil? Olha aí. O negócio é meio esquisito. Acaba de tomar banho no meio do tempo. É. Não é fácil de pôr, não. Dona Rosaneide, mais que merecedora, né? Está realizando o sonho de ter um banheiro para ela e a família. Olha que maravilha, pessoal. E eu quero agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado. Vocês que mandaram todas as ajudas. Isso aqui só está sendo possível por causa de cada um de vocês que nos ajudaram, que acreditaram na história da Dona Rosaneide. Tirar aqui uma foto aqui bem bonita. Olha aí. Que maravilha, pessoal. Aí a casinha da Dona Rosaneide. Agora já vai ter um banheiro. Vai ficar bem bacana, pessoal. Deus quiser, vai dar tudo certo. Com a ajuda de vocês, nós vamos conseguir levantar este banheiro e deixar aqui a Dona Rosaneide mais confortável. mostrar aqui o nosso amigo Joab fazendo a massa, né? E aí, Joab, está tudo bem, meu querido? Tá. Graças a Deus, está só na benção. Está na benção, né? A família está bem? Está. Maravilha. Tudo em paz, né? É. E aí, pessoal, o Joab fazendo aqui a massa na sombra da pitombeira, é, Joab? É um pé de pitomba, né? Só que essa daqui não está nem florada, gente. Essa pitombeira ainda não florou. A outra pitombeira que eu vi lá na casa do Adriano e as crianças órfãos, já está bem florada. Mas essa daqui ainda não florou e nem caiu a folha ainda. Aí. Interessante, né? E aqui o local é ótimo. Aqui bem ventilado, né? Onde o Joab escolheu um lugar aqui bem bacana para fazer a massa. Seu Gil queria que tu fizesse meio de sol, né? É, eu tenho bem rápido de ser vento dele. Rapaz, seu Gil, não tem pena de ser vento, não, homem. Não, rapaz. Não, rapaz. Acabou que o ser vento sofre ali fazendo massa ali no meio daquele sol ali, pessoal. Imagina só. Aí o Joab foi estrategista, arrumou esse localzinho aqui só. Sombra e água fresca aí. Que maravilha. Aqui é o restante do material, olha as paredes, como é que está, pessoal. Os tijolos já estavam muito velhos, já se deteriorando. Os trabalhos de gelo demais. Os trabalhos de gelo? Os trabalhos de gelo. Aí, já está bem encaminhado, né? Imagina, viu? Aí não está... Fale dessa frente aí. É. É. Trabalha ligeiro, viu? Olha aí, que maravilha. Dando rosinei de anetinha ali. Aí, seu Gil, o senhor aqui vai construir primeiro as paredes, depois abre lá, é? É. É, né? É que se eu abrir logo, aí o casal está bem não aberto. Fica mesmo, tem razão. Vai ter que ser forrado. Aqui está aceso. Aqui está aceso. Aí está para empolar ele. Vou botar uma cor assim, né? Vai ter que ser forrado isso aí. Vai ter que ser forrado. É porque, já está fazendo, essa calha vai ficar bem baixinha. É. Porque tem que ter a calhazinha aí para pegar a ságua daqui, que veio de lá. E aí, a portazinha que vai ficar aí, só vai ficar... Talvez não vai ficar nem dois metros de altura. Não, né? Porque nós temos que fazer o forrozinho aí para ver essa águazinha de lá e dentro da calha. Aí depois do forro que nós levantamos essa outra parte de cá. É. Essa parte daqui você pode botar água quando quiser. Para lá, para cá, ou para cá, ou para dentro da calha. Mas que vai ser para cá. Acho que é para cá, né, seu Gil? Porque dentro da calha lá, a calha vai ficar lá embaixo. Aí a água vai cair lá em cima. É. É melhor botar para cá mesmo. É mesmo, botar para cá. Aí depois ela pode colocar uma fruta aqui, né? Um pé de mamão. É. Aí já pega a água que vem do banheiro, né, Dona Rocineide? Plantar aí um pézinho de mamão, acerola, né? A água do chuveiro, que eu não vou botar dentro da fossa. Deixar para cá mesmo. Deixar para cá, né, do chuveiro? É. Deixar para cá. É muito melhor. Aqui tem espaço, né, seu Gil? Tem espaço. Tem espaço muito, né? É só a do chuveiro mesmo. É. Aí dá certinho para as plantas dela. Ela coloca uma mudazinha de acerola, mamão. Aí fica ótimo na água do chuveiro. Viu, Dona Rocineide? É. Ele vai botar a queda d'água para cá, viu? Porque aqui é bom que a gente já leve as medidas, né? Já leve as medidas, é. Aqui, aqui. Dos trilhos, né? Vamos ver aqui. E quanto é quente? Tá quente, o Dona Rocineide. Tá macho hoje, hein? 2,35. 2,35, né? Os trilhos. Sim. A quantidade, né, seu Gil, agora? Vamos ver quantos. Quantos trilhos? 41. 41. E aí aqui tem 3, daqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6 trilhos. Seis trilhos de... 2,35. 2 e... 2,35. 2,35. 2,35, né? Já esqueci, acredita? É igual eu. Rapaz, já esqueci a medida. Acabamos de medir. É isso mesmo. 2,35. 2,35. 6 trilhos, né? 6 trilhos de 2,35. 6 trilhos. Aí ela já estava a gente baseia em quanto vai ser. Pronto. Tá certo. Vamos ver se você lembra e se puder encomendar isso daqui logo. Gente, olha só. Já está aqui pronta. É o almoço dos homens, né, Dona Rocineide? É sim. É o almoço aí, ó. Vem, seu Gil, Joab. Não sei se vocês vão almoçar aqui ou lá no Alpendre, hein. Querem ir pra lá? É, leve lá, né, pra ver se vocês vão querer. Vem lá, né? Uma coisa gostosa é a gente almoçar debaixo da árvore, ó. É. Um lugarzinho ventilado, né, seu Gil? Tá, Gil, de mesa. É. É numa bacia bem grande pra não poder botar bem muito longa. Será que ir pra sobrar? Não, eu não gosto de botar comida pouca pra ninguém. Não, é. Botar é pra ficar fortinho, né? É, tá dizendo a cheia. Ainda mais o nosso pedreiro aí que tem que... O nosso pedreiro que você já sabe, você já conhece as comidas dele. Nosso pedreiro tem que almoçar bem, hein. Só não sei cozinhar muito bem, não, mas dá um... Ganhar pelo menos um corpinho assim igual o Joab, aí já tá ótimo, né, ó. Esse daqui tá inchado. Que é isso, ó. Tá não, homem. Tá inchado, né? Aí, que maravilha, gente. Olha. Quero não, dona Rosineide. Obrigado, minha querida. Se quiser, vem aqui. Não, senhora. Obrigado, viu? É isso aí, pessoal. Olha só, já estou aqui com dona Rosineide. Dona Rosineide, o banheiro da senhora tá bem encaminhado, né? Tá bom. Bem encaminhado. Graças a Deus. Bem encaminhado. E nós vamos agora agradecer aqui as pessoas que, através do canal, têm ajudado nós a levantar aqui essa obra maravilhosa. Só igual o celular um pouquinho assim que ele tá um pouquinho... Isso, minha querida. Pronto, viu? Então, vamos agradecer, dona Rosineide, essas pessoas maravilhosas que estão proporcionando, né? O sonho da senhora, um desejo, que é ter um banheiro na sua casa, né? E eu quero dizer que eu tô muito feliz hoje. Tá? Eu sou rindo à toa mesmo. É, graças a Deus. Olha que coisa boa, gente. Muito obrigado. É isso mesmo. Olha, a dona Dice, lá de Peruíbe, ela mandou uma ajuda pro banheiro da senhora de 300 reais, viu? Eu, muito obrigado. De coração, meu amor. É isso aí. A Ana Santos, ela é lá... A Ana Santos, ela mora lá em Chique-Chique, na Bahia. A senhora já ouviu falar? Nunca. Não? Nunca foi lá, não? Não, desde que eu não fui lá. Eu também não, viu? Um abraço, Ana, minha amiga. Um abraço e muito obrigado. É isso mesmo. Mandou 10 reais também pra ajudar no banheiro da senhora, viu? Obrigada. Aí tem a Camila e a Alexandre, de Serquilho, lá em São Paulo. Mandaram 100 reais também, viu? Também, meu. Muito obrigado. Obrigado a esse casal abençoado. Tem uma amiga que assiste você, sabe aonde? Lá na Alemanha. A senhora já foi na Alemanha? Nunca, de jeito nenhum. A Cristina, minha amiga Cristina da Alemanha, ela mandou 426 reais e 32 centavos para o seu banheiro. Muito obrigado, de coração. É isso mesmo. Maravilha, viu? Um abraço pra ela aí, dona Cristina, toda a família. Aí tem a Cida Belo. Ela é lá de Goiânia, em Goiás. Mandou também 100 reais pra lhe ajudar, viu? Muito obrigado. Maravilha. Seu Afonso, lá de Pindamonhangaba. Onde é que ele mora? Meu Deus, que nome esquisito. Como é o nome da cidade? Não sei dizer não. Pindamonhangaba. Meu Jesus. Sabe não? Não, meu Jesus. Seu Afonso, muito obrigado, meu amigo. Mandou, sabe quanto? 500 reais para o seu banheiro também. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Pronto. Ela vai ficar devendo aí falar o nome da cidade do senhor, tá, seu Afonso? Ela não soube pronunciar, né? Eu não sei, não. Nem que eu tentasse, eu não sabia dizer. Não, ela nem arriscou. Não, eu disse que foi. É isso. Gente, quero agradecer também o casal. É um casal de Jaboticaba, lá no Rio Grande do Sul. Eles mandaram 50 reais, viu? Pra lhe ajudar. Muito obrigado. Muito obrigado. Maravilha. E fechando aqui, até esse momento, irmã da Paraíba ajudando com 11 reais. Muito obrigado também. Certo? Então é isso. Pessoal, o material que a gente comprou, né? Pra cá foi mil tijolos, dois metros de areia e dez cimento. Correto? Correto. Isso mesmo. E já temos aí um... Vamos ter que fazer um novo orçamento, né? Pra fazer o forro do banheiro. Seu Gil já andou ali tirando as medidas, né? De trilho, ferro, lajota, essas coisas. Então, pessoal, a gente vai precisar aí da ajuda de vocês pra continuar essa obra. Porque amanhã ele já vai deixar esse banheiro no ponto de fazer o forro, viu, Dona Osneio? É ligeiro ou é devagar, Seu Gil? Tá ligeiro. Tá ligeiro, né? Então pronto. É isso aí. O homem é arrumado. Então, pessoal, eu conto aí com a ajuda de cada um de vocês. Vocês que já mandaram essas ajudas. Compramos material. Temos aqui a ajuda também do Seu Afonso, né? Pra pagar a diária do Seu Gil. Muito obrigado, Seu Afonso. E a gente vai estar aí trazendo pra vocês atualizações do material que for precisando. Que a gente não tiver condições de comprar. Eu vou estar repassando aí pra que vocês que puderam ajudar a Dona Rosineide. Não deixe o banheiro dela ficar parado, né, Dona Rosineide? É verdade. Só vai parar quando tiver pronto, né? Só. É isso mesmo. Então, é isso. Quer falar alguma coisa pros pessoal que estão lhe assistindo do outro lado? Tem alguma palavra de gratidão pra eles aí? Eu quero dizer que eu estou muito feliz. Eu sou muito grata. Muito obrigada. Muito obrigada. Isso aí. Agradeço imensamente, pessoal, tá bom? Vou deixar a Dona Rosineide almoçar. Ela ainda não almoçou não, né? Estou aqui com um pouquinho. Estou tossindo um pouquinho que eu estou meio limpada. É. Dei um pouquinho de tosse nela, mas não tem problema. Então, pessoal, eu agradeço a vocês imensamente o carinho, tá bom? Dona Rosineide, ela ainda vai almoçar. Os pedreiros já almoçou. Aliás, o pedreiro já almoçou. O Joab também. Mas ela ainda não almoçou. Então, eu agradeço. Dona Rosineide vai tomar um aguinho, vai, pra molhar a garganta, né? Voltei de novo. Voltei de novo. Era só um tossezinho que eu tomei ruim da garganta. Muita poeira, né? É verdade. Porque ela também mora bem na beirinha do Estrada aqui. Vocês viram aí que neste instante que nós estávamos correndo, passou várias motos já. Tem muita poeira. Aí vai e vende carro e moto e a poeira rolando. Então, mas é isso. Obrigado, meu povo. Deus abençoe todos vocês. Dá um tchau lá, Dona Rosineide. Tchau, gente. Tamo juntos.